E a equipe de ginástica masculina brasileira conquistou vaga inédita para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Os atletas vão participar pela primeira vez da disputa por equipes, o que pode aumentar as chances de o país conquistar medalhas na competição. Pouca idade, riso solto, mas também cara séria e concentração no treinamento. Caio Souza tem só 21 anos e fez parte do time que garantiu a classificação inédita da equipe masculina brasileira para as Olimpíadas. Esse ano ainda ficou em terceiro lugar no salto sobremesa nos Jogos Pan-Americanos. Treina no Centro Nacional de Ginástica Artística em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. No início de dezembro, Caio também foi contemplado com a Bolsa Pódio, um incentivo em dinheiro do governo federal para atletas de alto rendimento do país. É um incentivo que a gente ganha aqui num Brasil, num país que não tem tanto incentivo ao esporte amador. É de grande ajuda o que o governo faz, o que o Ministério está fazendo. O centro aqui de São Bernardo do Campo vai servir para a aclimatação, treinamento de atletas do Brasil e também de outros países antes das Olimpíadas do Rio. E além daqui, outros centros de treinamento também foram organizados em vários estados do país. A estrutura é fora do comum. Hoje o Brasil tem ginásios que jamais foi pensado que um dia poderíamos ter. Um desses ginásios é o nosso, aqui de São Bernardo. Então, com a ajuda da Confederação Brasileira e do Ministério dos Esportes, junto com a Prefeitura de São Bernardo, nós conseguimos um espaço ideal para o trabalho de alto rendimento. Os outros estados que têm centros de treinamento equipados para a prática das ginásticas artística, rítmica ou de trampolim, são Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amazonas e Pará. Além disso, a Confederação Brasileira de Ginástica comprou mais de mil itens, por meio de convênio firmado com o Ministério do Esporte, no valor de 7 milhões e 300 mil reais. É a maior aquisição já feita pelo Brasil nos últimos 40 anos. O centro de São Bernardo recebeu aparelhos de solo e de salto, barras fixas e paralelas, argolas e cavalo com alças, todos no padrão, utilizado em competições internacionais e nas Olimpíadas. A gente começou por aquelas regiões onde a gente já tinha uma certa tradição, aquelas cidades que já tinham investimento na ginástica e está ampliando. Nós, no momento, estamos discutindo o legado dos equipamentos que vão ser utilizados nos Jogos Olímpicos. Então, esses equipamentos vão permitir a gente criar pelo menos mais oito centros completos de prática no Brasil. E assim a gente vai, aos poucos, cobrindo todas as regiões, todo o local que tem prática, todas as cidades do Brasil onde a ginástica está presente. O Centro de Ginástica de São Bernardo faz parte de um complexo esportivo e educacional formado por outros quatro centros esportivos que estão com as obras quase concluídas.